E aí galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já vou visitar pra vocês o plugin Custom Notch Blocks. O que seria ele? Ele é a música que vai sair das caixinhas, galera, mas totalmente configurado. Você pode escolher qual música que vai ser. É muito legal colocar isso aqui pra VIP, né? Tem um sistema nas configurações que eu vou mostrar pra vocês como fazer tudo certinho. Não esquece de apoiar a série de plugins no canal, deixando aquele like, aquele favorito. E também adicionando as redes sociais lá, compartilhando. E é isso aí, vamos lá. Vou descer aqui. Ele tem um menu guia, ó. Você pode ver, ó. Aqui tem todas as musiquinhas. Aqui aparece stops, sistema de repetição. Next page, que é a próxima página. Ele funciona também aqui, ó. Descricando já na plaquinha com o stick. Aqui são os comandos dele, o pitch, tudo mais. Cê tá join, cê tá música. Também tem o sistema de baladinha. O que é baladinha? É o vidro que sai soltando os pontos do colorido. Além dos efeitos, você pode colocar nele ainda, tá vendo? Aqui, jogando pra cima. Vou mostrar pra vocês lá. É muito top, cara. Eu curti muito esse plugin. Aqui, sistema de permissão. Tá vendo? Tem permissão pra user e pra VIP. Tem os dois. Vou baixar. Aqui, cê pode baixar um pack de música, galera. Tá vendo? Superstars, videogame, handle. Também cê acha na internet, é .nbs. Que é o... como que eu posso dizer? O nome do arquivo que cê vai baixar. Cê vai baixar aqui direto. Eu vou minimizar. Abrir aqui, ó. Plugins. Custodot block, tá vendo? Aqui são as configurações. Cê pode arrumar aqui em cima, ó. A dependência, ele é Vault e WordGuard. Cê pode deixar falso, mas é recomendável deixar true. Como todo mundo, usa Vault e WordGuard pra criar server. Aqui, o sistema de VIP. Como comprar. 15, 35, tá vendo? 35, quanto custa pra play normal. E VIP, que seria a permissão que eu mostrei pra vocês. E o resto, a maioria tudo é mensagem. Sistema de partículas, que eu vou mostrar também. Se quiser dar uma traduzida. Aonde eu vou colocar todas as músicas? Você coloca dentro da pasta de configuração dele, ó. Tá vendo? A minha tá tudo aqui, ó. Eu peguei o pack já de videogame. Coloquei aqui, ó. Já vai ficar assim. Eu vou voltar aqui. Abrir aqui o Java 8. Coloca e abre o server. Se quiser carregar um pouco ali. Aí já era. Multiplayer aqui. Vamos lá, então. Eu já tô aqui já, ó. Você pode ver. No barulho principal já tem uma luzinha. Eu vou colocar um vidro ali embaixo. Vou até pegar o vidro aqui. E vou descer aqui. Na verdade já tem um vidro aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar o vidro aqui. Aí eu vou ficar com o direito aqui. No vidro. Ainda vai ficar assim, ó. Ó a baladinha. Eu clico de novo e sai. Saiu o efeito. Aí eu clico e volto. Tá vendo? Todo vidro eu clico aqui com o stick. Vai virar assim, ó. Ó. Pra você ver, ó. Posso até fazer um putz putz aqui, ó. Tudo colorido aqui. Tá vendo? Todos os vidros vão ficar assim. Aqui, ó. Você pode ver. Eu tenho o note block. Se eu clicar com o direito. Com o stick. Sem stick não dá, ó. Tá vendo? Com o stick. Vai abrir o menu com todas as músicas. Aí você pode ver aqui, ó. Mario Kart. Nossa. Isso aqui não é legal, não. Super Mario 64. Mano. Isso é louco. É muito da hora. Aqui o sistema de repetição dele. E a próxima página. Tá vendo? Vamos ver isso aqui. Caralho. Que música antiga, mano. Muito top, né? Não tô deixando tanto assim, porque, né? Eu não entendo. Não sei se tá ligado como que é. Terraria. Nem sei o que que é isso, mano. Eu joguei Terraria já, mas não lembro o que que é. Tem vários, galera. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Da hora, mano. Tá vendo? Esse aqui é um tipo. Você coloca aqui no SPAW. O cara escolhe qual música ele quer. E vai custar o dinheiro que tá na configuração. Ou barra CNB. Tá vendo? Que vai abrir do mesmo jeito. Que é o menuzinho. O legal, galera. Se pegar aquele comando de... Comando de... Acho que é comando de... Eu não lembro qual que é. Aquele plugin que você coloca um item e coloca um comando no item na área de trabalho do cara. Você escolhe só o slot que você quer aqui. Aí coloca. Nós falamos isso na última live, só que eu sou horrível pra lembrar nome. Eu sei o que que o plugin faz, mas pra lembrar nome eu não lembro. Você coloca no menuzinho, galera. E coloca esse comando. Barra CNB. Aí o cara abre e já vem o Jukebox pra escolher a música que ele quer. Eu vou mostrar o outro tipo que tem pra vocês aí. Só que eu vou colocar um pouquinho mais alto. Porque esse aqui não dá muito bem. Já que tá do pertinho aqui. Colocar aqui. Aí eu clico direito, né? Só pra ficar o putz. Aí com o Blaze Root eu clico direito de novo. Aí ele vai abrir o efeito de partícula no vidro. Tá vendo? Tipo aqui. Headstone. Tá vendo que tá saindo? Ó. Aqui. Água. Aqui. Clote. Olha que da hora. Vou ficar aqui pra cima que dá pra vocês verem melhor. Por causa do modo da sombra ele não vê tanto. Olha que da hora, galera. Vem colocar isso aqui no chão, no seu spawn. É um diferencial, cara. Aqui, ó. Critical. Pensa que é o negocinho do Critical. Aqui. Magic Critical. Lava. Ó a lavinha. Tá vendo? Seria igual o da água. Ó o da água também. Mano, é muito louco. E aqui o encantamento, né? Que são essas palavras balucas que saem nele. Galera, esse é o plugin que eu queria mostrar pra vocês. Mano, é muito top. Se curtiu, o joinha. Favoriza, escreve o que está escrito. Não esquece de curtir a página lá dos maneirinhos que tá na descrição aí. E de seguir no Twitter pra não perder nenhum vídeo. E bora pro próximo plugin. E aí Tchau.